Na noite desta quinta-feira, o motorista de um fit palio com placas de Cuiabá se chocou com um poste de iluminação que fica no canteiro central da BR-163 no quilômetro 752, no perímetro urbano de Sorriso. O motorista, que é morador de Cuiabá e estava em Sorriso a trabalho, não se feriu no acidente e contou como aconteceu o fato. Eu ia para o hotel catarinense, só que como mudou a entrada lá, aí eu tive que tocar direto para poder fazer esse contorno aqui. Quando eu fiz o contorno, quando eu entrei lá, que eu estava na segunda mão, a carreta estava na primeira, passou para a segunda, veio para o meu lado, eu peguei e vim para a terceira. Eu achei que eram três pistas que iam direto. Aí quando chegou aqui, morreu, eu peguei e entrei. Aí você passou por cima aqui? Passou por cima, porque senão a carreta ia pegar tudinho a lateral dela aí. Você estava rápido? Não, muito rápido não ali. Pode ver que estava. Tanto é que quando eu virei ali, que era o contorno, eu peguei e fui frear, né? Favorei e freiei. O carro é seu mesmo? É. Tem seguro? Tem. Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou danificada e o poste acabou entortando. De acordo com o motorista, ele fez contato com a Rota do Oeste e estaria aguardando o guincho para a remoção do veículo. A carreta que supostamente o teria fechado não foi localizada. E aí E aí E aí